Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que memorial descritivo deve considerar matrículas individualizadas dos imóveis que integram propriedade rural. O entendimento foi estabelecido ao julgar recurso especial do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, para anular o registro de transferência de propriedade rural em favor de uma empresa agropecuária por falta do prévio georreferenciamento e da certificação da autarquia, o que é exigido por lei. Na origem do caso, a empresa pediu ao INCRA a atualização cadastral e a certificação de alguns imóveis rurais, mas o pedido foi indeferido, com o entendimento de que as matrículas apresentadas seriam irregulares. O Instituto avaliou que os registros em cartório foram feitos sem a identificação prévia das áreas e ajuizou a ação para anular os registros imobiliários. Para o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, a Lei de Registros de Imóveis prevê que o georreferenciamento deve analisar o imóvel como descrito na matrícula do registro público imobiliário competente e não a partir da configuração adotada pelo cadastro do INCRA. O relator do recurso, o ministro Raul Araújo, esclareceu que o registro de imóveis segue o princípio da especialidade e impõe que toda inscrição deve recair sobre um objeto precisamente individualizado, a partir de indicações exatas de suas medidas, características e confrontações. Seguindo o voto do relator, a quarta turma afastou o uso do conceito de imóvel rural previsto na legislação agrária, que abrange as glebas contíguas do mesmo proprietário, utilizadas para objetivos econômicos similares. Assim, foi estabelecido que para fins de registro imobiliário rural, a certificação do Memorial Descritivo de Propriedade deve considerar as matrículas individualizadas de cada imóvel que a compõe.